Sagrado é este fado que te canto Do fundo da minha alma te cedei Da noite do meu tempo me levanto E nasceu feito o dia à tua beira E nasceu feito o dia à tua beira Passei por tantas portas já fechadas Com a dor de me perder pelo caminho A solidão germina nas mãos dadas Que dá-me a liberdade ao passarinho Enquanto o meu amor anda em viagem Fazendo a guerra sem tal desespero Eu acho o meu vazio de coragem Fazendo e desfazendo o que não quero Fazendo e desfazendo o que não quero Que dá-me a liberdade ao passarinho A fome de estar vivo é tão intensa Paixão, ao que são tão perdidos De chão em que se inscreve a minha crença Só ter por garantia ser antigo Só ter por garantia ser antigo Aplausos